De volta com o nosso TVC agora e sem mais delongas, minha cara Mari, a gente agradece seu carinho, agradece sua participação, agradece sua audiência e te entrega este presentão pra você que mandou mensagens aqui com a sua fotinha. Segure. Seguro. Baquetas. Tô tocando mais que o PH, tá vendo? Família Tergolino e Família Borges estão levando, então, um copo cada um pra casa, tá vendo? Um pra cada, pronto. Parabéns, obrigada por participar aqui conosco nessa segunda-feira natalina, um beijo pra vocês e ó, amanhã, amanhã já pode vir buscar, viu? Amanhã já pode vir buscar o copo de vocês. Fala aqui no Grupo RCN, amanhã eu lhe chegue às 12h807 pra retirar seu presentão.